Carnaval 2022. Conheçam as musas que ensaiaram na Sapucaí. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Conhecida no Carnaval carioca como a deusa da passarela, a Beija-Flor de Nilópolis levantou as arquibancadas da Passarela do Samba, no centro do Rio de Janeiro, na noite de domingo no primeiro ensaio técnico da agremiação. A Azul e Branco, que desfilará com o enredo, em pretecer o pensamento, é ouvir a voz da Beija-Flor, do carnavalesco Alexandre Lousada. Levou para a avenida a alegria de Jojo Todinho. De voltas boas com Gabigol, Rafaela Santos contou com a companhia do namorado na quadra do Salgueiro, escola de samba da zona norte do Rio de Janeiro onde, na noite de sábado, 26 de março, ela recebeu a faixa de musa da agremiação. Rafaela Santos completa o time de musas para o desfile da Vermelho e Branco para o desfile que será realizado em abril, na Marquês de Sapucaí. No time de musas estavam Dandara Mariana, ousadíssima num look pra lá de cavado. MC Rebeca também participou do ensaio e mostrou total intimidade com a Bateria Furiosa, dando o show de samba genuíno, como excelente passista que sempre foi desde criança, quando começou a desfilar no Salgueiro. Além das musas, algumas personalidades negras que vão estar no desfile oficial, cujo enredo é resistência, participaram do ensaio. Babu Santana era um dos mais animados. A funkeira Tati Quebra Barraco também marcou presença, e contou que vai desfilar em uma ala que fala sobre a resistência do funk. Vou saber mais detalhes ainda, mas sei que é um ala que representa a resistência do funk, e vou sambar muito, disse. A atriz Nara Leal, a IBBB, e ex no limite Ariad Narantes, o EBB Rodrigo França, o ator Jorge Lucas, entre outros, se esbaldaram no ensaio técnico. O Salgueiro vai desfilar no dia 23 de abril, pelo grupo especial. Vale destacar que, por conta desta data, Viviane Araújo vai desfalcar o Carnaval de São Paulo, já que a mancha verde, a gremiação na qual ela desfila como rainha de bateria, desfilará no mesmo dia e horário. Estou muito nervosa, parece minha primeira vez. Foi com essa frase, dita com um largo sorriso, contrastando com as palavras, que Viviane Araújo pisou na Marquês de Sapucaí na noite de domingo, 27 de março, para participar do primeiro ensaio técnico do Salgueiro, escola de samba carioca da qual é rainha de bateria há 15 carnavais. De mãos dadas com o marido, Guilherme Militão, a beldade exibiu a linda barriga, grávida de quase 16 semanas, a bordo de um macacão vazado e cheio de brilhos. Viviane reforçou a emoção que estava sentindo. Vai ter bebê musa sim! Na noite de domingo, 27 de março, Bruna Gonçalves sambou e encantou a passarela do samba, no centro do Rio de Janeiro, ao participar do primeiro ensaio técnico da Beija-Flor, escola de samba de Nilópolis, município da Baixada Fluminense onde ela nasceu e foi criada. A bailarina foi antes anunciada como musa da Azul e Branco no ano passado, mas logo que sua participação no Big Brother Brasil 22 se confirmou, um climão se instaurou na diretoria da agremiação. A direção da escola chegou a afirmar que já estava com o desfile pronto, e não contava com a presença da bailarina justamente por causa do confinamento no reality. Ainda assim, destacaram que Bruna Gonçalves seria bem-vinda para desfilar, caso desejasse. Mas neste caso, não existirá um lugar fixo para ela. Erika Schneider foi apresentada como nova musa da escola de samba Águia de Ouro neste domingo, 27 de março. A dançarina se emocionou no ensaio que marcou sua nomeação. Bill Araújo, atual namorado da gata, acompanhou o evento de perto. Com o look de franjas, Erika sambou à frente da bateria de Mestre Juca. Entre risos e lágrimas, a dançarina provou ser uma excelente profissional e garantiu o samba no pé. O look que quase atraiu e mostrou mais de seus seios do que deveria. Mas ela conseguiu contornar a situação. A quadra da escola recebeu membros da bateria e da comunidade para a apresentação da espéu. A azul e branca busca defender o título de campeão do Carnaval de São Paulo. Em 2020, último ano de desfiles, a agremiação levou o troféu para casa. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like.